Por que contar histórias de vilões no cinema? Estamos cansados dos super-heróis? Para que exista um herói, sempre há um vilão buscando desafiar sua coragem e testar seus limites. Eles são os arquitetos do caos, os mestres da manipulação e muitas vezes os protagonistas de suas próprias narrativas sombrias. É como diz aquela velha frase, o vilão só é vilão quando a história é contada pelo herói. O cinema nos oferece uma perspectiva sobre o lado mais sombrio da humanidade, abrindo brechas para interpretar os motivos pelos quais o vilão age de determinada maneira e quem sabe não ser mais visto como vilão a partir de novos pontos de vista. E no final das contas, se o vilão não for bem construído, não tem como você comprar a história do herói, certo? Seria uma mudança no mercado ou uma perda de fé nos heróis? A falta de interesse pelo gênero é notável. E quem tá dizendo não sou eu, são os dados. Uma pesquisa recente do Google Trends, realizada em 2023, revelou uma queda na popularidade dos filmes de super-heróis. Cerca de 30% das pessoas entre 13 e 54 anos afirmam estar cansadas dos filmes da Marvel. Um exemplo disso é o filme Eternos, que marcou o retorno dos super-heróis após a pandemia, mas teve um desempenho decepcionante tanto em críticas como em bilheterias. Na direção da Chloe Jean, esse aqui é um filme sem ritmo, sem forma e, na minha opinião, pelo menos, sem um propósito claro. Algo que não era esperado desde os primeiros Vingadores. Observando os números, faz sentido ir na contramão e contar o outro lado da história? Talvez seja essa uma alternativa pra resgatar o interesse da audiência por filmes desse universo de fantasia. Só tô jogando aqui. Os vilões são a nova obsessão do cinema? Quem também vai responder essa pergunta é ninguém mais, ninguém menos que Freud, o maioral da psicanálise. Acompanhe o raciocínio aqui comigo. Pra Freud, nossa psique é dividida em três skins. Tipo personas, como se fosse o anjo e o diabo em cada lado do ombro, sabe? Eles são chamados de o ID, o Ego e o Super-Ego. O ID seria o diabinho, o nosso instinto e impulsividade. O Super-Ego é como se fosse o anjo, que são nossos pensamentos éticos e morais. O Ego é como se fosse um pai, um intermediador ali pra equilibrar o primitivo e o socialmente correto. Um pode sobressair mais que o outro, de pessoa pra pessoa. Além de não permanecerem os mesmos ao longo da vida. Já chega! O bicho vai pegar! Não, não. Lembrem-se, virá de cima o castigo divino sobre os injustos. Tá bom, tá bom. Mas o que isso tem a ver com a nossa propensão de gostar de vilões? Muita coisa. Vilões e anti-heróis revelam nossos instintos mais obscuros e sombrios. Esses tipos de personagens são criados com artifícios pra trazer à tona instintos que são rejeitados pelos bons costumes do que é certo ou errado. Esses vilões e anti-heróis que cometem crimes e atos primitivos... Não importa o que eu quero, importa o que é justo! Achou que podíamos ser homens decentes num tempo indecente! Fazem parte do nosso ID, em maior ou menor escala, claro. Eles mostram nas telas características que todos nós temos e tentamos constantemente esconder. E quando vemos a externalização delas em outras pessoas, tendemos a criar um certo nível de conexão para o bem e para o mal. Então, quer dizer que os heróis são chatos? Não, talvez. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio bilionário, playboy, filantropa. Mas a ideia de perfeição está meio defasada. Se a gente for pensar nos pilares de o que é um herói, a imagem é de uma perfeição inatingível. O que me faz pensar em The Boys. Que rompe com as barreiras desse idealismo, trazendo essa imagem para o mundo real e capitalizado. The Boys critica fortemente a ideia tradicional de que super-heróis são figuras perfeitas e infalíveis. Destacando que, se eles realmente existissem, poderiam abusar de seu poder e cometer atrocidades. Sei lá, fizer isso. A série mostra como esses supostos heróis muitas vezes agem de forma egoísta e corrupta. Se aproveitando de sua posição privilegiada na sociedade para escapar das consequências de seus atos. Isso levanta para a gente questões importantes, oferecendo uma visão mais realista e cínica do gênero de super-heróis. Eles distorcem a ética, moral e a opinião pública, visando resultados financeiros a todo custo. São pessoas ali transitando pelas ideias de herói, anti-herói e até vilão. Deveriam agradecer a Cristo por eu ser quem eu sou, porque precisam de mim. Vocês não são os verdadeiros heróis. Que tipo de personagem ocupa um espaço entre o vilão e o herói? Para o herói existir, geralmente ele precisa enfrentar o vilão. Medido pela régua moral, o herói é aquele que protege, colocando as necessidades dos outros acima de si mesmo. Um ser quase que perfeito. Se ganha a guerra, com coragem. Granada! Afaste-se! Pra trás! Enquanto isso, o vilão é movido por ideias radicais e extremistas. Como se suas apostas para a sociedade fossem a única verdade absoluta. Lembrou de alguém? As crianças que vieram só conhecem barrigas cheias de céu azul. É um paraíso. Porque você matou metade do planeta. Mas, há também o anti-herói. Um limbo entre o vilão e o herói. A área cinzenta, por assim dizer. O anti-herói pode ser desagradável, mas ao mesmo tempo é carismático e encantador. Suas qualidades são incoerentes. Semelhantes às que todos nós possuímos e tentamos constantemente suprimir. Esse cara vai fazer uma coisa boa, mas o caminho que ele escolhe para chegar a essa solução é um pouco duvidoso. Um exemplo clássico disso é o personagem Loki, que é anti-herói dependendo do período da história. No começo do universo MCU, ele é um vilão. Já na série, onde conta seu ponto de vista, ele é um anti-herói. E na segunda temporada, é quase um herói. Será que todo vilão nasce com instintos ruins? Seguindo a premissa de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, é possível vislumbrar a evolução de personagens como Malévola, que deixam de ser vilões para se tornarem personagens mais complexos. Conhecida por ser a Bruxa Mad e a Bela Adormecida, a Disney apresentou uma narrativa que mostra a vida dessa personagem, revelando que ela era, na verdade, uma fada poderosa que protegia seu reino dos humanos. No decorrer da história, Malévola conhece Stefan, um jovem humano ambicioso que deseja se tornar rei. O monarca do reino humano declara que quem matar Malévola se tornará rei ao se casar com a princesa. Stefan tenta matar a fada, mas falha. Para mostrar que ela morreu, ele corta as asas de Malévola e as entrega ao rei. Traída e com o coração partido, Malévola sobrevive e passa por uma transformação completa de personalidade. Outra aposta da Disney foi Descendente, onde conhecemos também a história dos filhos dos principais vilões da Disney. O filme explora as consequências disso, levantando questionamentos sobre o que é certo e errado e sobre o bem e o mal. Em seguida, temos Cruella, que apresenta uma narrativa diferente da vilã perturbada de 101 Dálmatas. Nesse filme, conhecemos Stella, o mais jovem que teve uma infância difícil nas ruas de Londres. A indústria está transformando vilões em anti-heróis? A Arlequina pode ser um belo exemplo disso. A Arlequina era uma psiquiatra no Asilo Arcã que se apaixonou pelo Coringa enquanto tratava dele. Ela se junta a ele em sua jornada pelo crime, porém vive um relacionamento ab... e desfuncional com o vilão. Quando percebe que está sendo manipulada pelo Coringa, a Arlequina se separa dele e inicia uma jornada de descoberta, explorando seus anseios e ambições, lutando contra o crime e defendendo os inocentes de maneira bastante duvidosa. E é claro, a Mulher-Gato também entra nessa equação de anti-heroína. Vira e mexe, seu enredo é modificado dependendo do contexto da história. Mas, de todo modo, segue sendo Selina Kyle, uma mulher que passou por diversos traumas e abusos e decide se tornar uma ladra. Por um segundo, você me assustou. Ao longo de sua história, a Mulher-Gato oscilou entre ser uma vilã, uma anti-heroína e até mesmo uma heroína em algumas ocasiões. Ela geralmente segue o próprio código de ética, que inclui roubar dos ricos e poderosos, mas também proteger os inocentes quando acha necessário. Isso nos faz pensar que vilões são mais interessantes do ponto de vista de um arco dramático para contar uma história. E tem boas trajetórias, nada lineares e super interessantes para o público. Não que seus atos se justifiquem, mas entender qual foi o ponto de partida para eles se tornarem quem eles são é no mínimo instigante, vai. Antigamente, havia uma narrativa mais simplista e com o tempo, vamos desenvolvendo uma profundidade na observação e no entendimento dos personagens. Tá, mas e aí? Contar histórias de vilões e a tendência do cinema. E por quê? Conclusão da história. Nas telas, os vilões oferecem uma perspectiva diferente e desafiadora, trazendo à tona os aspectos mais sombrios e contraditórios da condição humana. Portanto, ao explorar o mundo dos malvadões, o cinema desafia as narrativas clichês e esperadas e estimula a reflexão sobre o que de verdade nos cativa e nos conecta às histórias que consumimos. Gostou do vídeo? Conta pra gente aqui nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever no canal pra você não perder nada sobre os nossos conteúdos, tá?